Por nós, Sr. Presidente, pelo Brasil, hoje, um minuto de observação, Presidente. Pois não, deixa eu aliviar a gravata de V. Exª. Sr. Presidente, já prometi para o deputado Onorfe Agostini, a última vez que eu... Eu sei perder, deputado. Parece que ele vai fazer um leilão. Agora. Com essa noite de constrangimento, Presidente, eu imagino que V. Exª, que tem 42 anos e 7 meses e alguns dias dessa casa, eu gostaria de trazer uma palavra de alento, não de juiz. Nós não votaríamos a PEC do voto aberto se não passássemos por isto. Como dizia o Fernando Pessoa, para passar além do bojador, é preciso passar além da dor. Todos nós estamos sentindo dor. Perigo e abismo ao mar deu. Mas foi nele que espelhou o céu. Nós seremos melhores, como casa, que representa o povo brasileiro, depois desta noite. Qualquer que seja o resultado. Porque este constrangimento, assim como outros constrangimentos nos levaram a aprovar. Com constrangimentos. Está afirmando que nós vamos votar o voto aberto. Eu não tenho dúvida que depois desta noite, depois desta noite, nós votaremos pelo voto aberto. Porque o Brasil, a Câmara e a representação do povo brasileiro não merecem este constrangimento. Muito obrigado. Parabéns pelo talento de V. Exª, que está esperando a mim. Parabéns pelo esse enfoque. O novo V. Exª está dando. Eu dou uma lenta a esta casa. Parabéns pela inteligência admirada de V. Exª. Parabéns pelo talento de V. Exª.